Inicialmente, nos seis primeiros meses da campanha, a gente recebeu doações mais de pessoas mesmo, individuais e voluntárias, que foi juntando de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 30,00, outros doando mais, e aí a gente conseguia fazer essa divisão e mandando esses apoios para as diferentes frentes de resistência à Mura. E os pontos principais foram em Altazes, em Borba, Itaparanã, e comunidades aqui do Rio Madeira, Porto Velho e Candeira do Jamarim. Estava faltando EPIs nas unidades de saúde, então a gente apoiou lá em Altazes, contribuindo com a compra de EPIs, a gente colaborou com as frentes de resistência de barreiras, lá em Altazes, também com compra de EPIs, higiene, e as cestas básicas em Borba, e lá em Altazes também a gente conseguiu dar algum apoio para algumas aldeias também, com cestas básicas, higiene, limpeza, também EPIs, e a gente deu uma prioridade maior no Itaparanã, porque eram os que estavam mais vulneráveis de todos. A gente conseguiu alguns projetos, a gente conseguiu apoiar o poço artesiano, tratamento de água potável com a tecnologia de raio ultravioleta, a gente conseguiu apoiar a placa de energia solar para manter o funcionamento da bomba, e manter uma freezer, algumas coisas básicas necessárias, a gente conseguiu apoio para fazer pelo menos uma casa grande, mais distante da estrada. Então, a gente conseguiu dar um apoio, graças a projetos, e também as doações individuais. Então, a gente conseguiu salvar muitas vidas, juntos, na luta juntos, nessa interligação entre Amazonas e Rondônia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.